Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui Zagor Nova Série, volume 3, que tem o título aí de O Suplício de Ramar O seguinte, você pode estar estranhando que na thumbnail está a segunda impressão e é o número 3 Bom, comentei o número 1 e agora o número 3, cadê o número 2? Acontece que o número 3 chegou primeiro, porque a compra do número 2 foi numa pré-venda e ela só vai chegar quando todos os quadrinhos que estão nessa pré-venda saírem Então, chegou o número 3 aí, por isso que a minha segunda impressão é a partir do terceiro volume Mas vamos lá, só dar uma contextualização antes de entrar propriamente nessa história aqui Com certa frequência, eu tenho falado aqui no canal, que Zagor, nesse contexto das histórias mais... Vou chamar de clássicas da Bonelli, clássico aqui, pensando nas histórias mais antigas da Bonelli Os personagens mais tradicionais da Bonelli, é o que mais parecido a editora tem com o quadrinho de super-herói De fato, assim, né E o Zagor é um personagem humano, com muito treinamento, só que ele habita um mundo fantástico E um mundo que tem ameaças que são fantásticas Ameaças, por exemplo, de cientistas loucos, ameaças de magos, ameaças de chefões do crime Reparem, né, os tipos de histórias, sim, são histórias que ele... os tipos de vilões, de ameaças que ele enfrenta São próximos àquilo que nós vemos em quadrinhos de super-heróis As aventuras do Zagor, elas vão desde uma ficção histórica a um certo romance de aventura Tem também coisas com fantasia e ficção científica E algo que acho que vale dizer é que além dos super-vilões e desse ambiente fantástico que o Zagor lida Ele tem uma cronologia Isso não significa que a história do Zagor é uma única história contínua Que você tem que pegar do número 1 até agora pra entender Não Tal como é tradição na Bonelli, você pode pegar uma história, por exemplo, de Zagor Nova Série Volume 3 Leia que você vai entender O que é preciso pra compreender a história é dito na própria história Isso inclusive lembra, sei lá, quadrinhos de super-heróis dos anos 70, dos anos 80 Que faziam alguns flashbacks, algo desse tipo Ou então numa conversa o protagonista conta a situação Enfim, tudo que ele saia pra compreender tá aqui Quando eu falo de cronologia, o que eu quero dizer é que com frequência Aventuras passadas são continuadas Vilões voltam, há um legado, ele reencontra aliados Ele precisa de ajuda de algum aliado de uma história anterior Ou ele vai ajudar algum aliado Só que toda essa situação, típica de quadrinhos de super-herói Ela é ambientada nos Estados Unidos do começo do século XIX Isso na maior parte das histórias Porque há histórias nas quais o Zagor vai pra outros lugares Inclusive no Brasil, o Zagor é um viajante E eu acredito que essas histórias que estão sendo publicadas agora Nessa nova série que a Mito está lançando Que é uma série em formato italiano Que traz histórias contemporâneas do Zagor As histórias são de 2018 Pelo menos as histórias publicadas nesse volume aqui Essas histórias, elas revelam Pelo menos as duas que eu li, né? Que estava no primeiro volume e a que está nesse terceiro Elas revelam muito esse traço super-heróico do Zagor Se a gente for pensar, as ameaças que o Zagor enfrentou no primeiro volume Tem uma pegada de ficção científica Essa desse aqui tem uma pegada de fantasia, com magia, enfim, né? Mas agora, dado o contexto, comentando mais diretamente essa edição Essa edição, como é a proposta do Zagor Nova Série Traz uma história completa Uma história que foi publicada na Itália em três volumes da série do Zagor Saiu no Zagor 638, 639 e 640 Então aqui nós temos um encadernado, né? Isso foi de setembro a novembro de 2018 O roteiro do Jacobo Hauke E os desenhos são da dupla Cediole e Verne Deixa eu mostrar os desenhos pra vocês verem Preto e branco, como é o padrão das histórias de Bonelli Na história, nós temos o Zagor Indo numa jornada pra salvar um amigo Esse amigo é um fakir indiano Que vive nos Estados Unidos E que possui grandes poderes místicos Ele faz parte da tripulação De um navio baleeiro Que essa tripulação é aliada do Zagor Ele teve contato com o Zagor em histórias anteriores Inclusive esse fakir, né? Claro, porque é um amigo que o Zagor vai salvar Ele teve contato antes, né? Bom, só que nessa jornada Pra salvar o amigo O Zagor vai ter que lidar com uma bruxa O Zagor vai ter que lidar com uma bruxa Que possui relação não só com esse amigo É a ameaça que esse amigo enfrenta Mas também relação com uma inimiga do passado do Zagor Será que essa inimiga voltou? O que aconteceu? Mas há uma relação E é uma história cujos perigos estão em duas dimensões Vamos colocar assim Num plano terreno, físico E também num plano espiritual Num plano mágico E o Zagor vai ter que atuar nos dois Bom, o melhor da história É a jornada É essa jornada, né? A jornada é melhor do que a conclusão No caminho, né? Inclusive o Zagor vai enfrentar outras situações Se ele lida com uma bruxa Ele vai também ter que salvar uma moça Que está sendo acusada de bruxaria Que vai ser queimada São vários personagens que aparecem Aliados, adversários E numa história que tem um fluxo bem dinâmico Como eu disse É uma história que tem uma pegada de super-herói O final, ele é rápido E ele cai em certo clichê Essa é uma situação que é relativamente comum Nas histórias do Zagor Ao menos nas histórias do Zagor que eu tive contato O final, é um final que amarra Ele amarra a história Ele não deixa assim pontas No sentido de que Caramba, esse final não tem nada a ver com o que veio até aqui Esse final, ele não deu conta da ameaça criada Não, ele resolve a situação posta Mas ele é rápido Ele é rápido e fica sempre a sensação de que a coisa podia ser melhor desenvolvida Há situações que podiam ganhar em maior dramaticidade Há situações que, vez por outro, soam um pouquinho Gratuitas, não sei se é a palavra Mas elas soam um pouco jogadas No sentido de que podiam ser melhor amarradas Às vezes podiam durar um pouquinho mais Enfim, esse tipo de coisa acontece Embora, como eu disse O final seja orgânico a história Ele só é condensado Ele só é condensado Mas assim, isso não faz, como eu disse Não faz com que a história Que a coisa seja ruim Faz com que a jornada seja melhor Do que o ponto de chegada Bom, o seguinte Hoje em dia Em termos de diversão despretenciosa Das coisas que são lançadas no Brasil Ele quadrinho que você quer ler Para se divertir Uma pegada E aqui, escapista Não no sentido de, sei lá Alienação, não é isso não Mas de uma distração legal Você quer, sei lá Sentar um domingo à tarde E ler um quadrinho bacana Eu acho que Zagor É uma das melhores pedidas Eu realmente me divirto Eu brinco que às vezes Zagor é um quadrinho Para descansar E é mesmo É muito legal É um quadrinho Que claramente Visa entreter Ou Claramente visa entreter Com uma pegada De uma aventura mais simples Uma aventura um pouco mais Old school Só que costuma ser bem executada Muito bem executada Nesse aspecto E eu vou fazer um elogio Que esse novo formato Do Zagor O Zagor até ano passado Saia só em formatinho Mas esse novo formato Que é o Zagor Com histórias contemporâneas Saindo em formato italiano É bem bom É uma coisa que é bem É bem bom Porque A arte no formatinho Ela realmente Ela perde Numa história de aventura Deixa eu pegar aqui Numa história de aventura Para vocês verem Sem Isso aqui reduzido A um tamanho bem menor Do que esse É claro que A gente aprecia menos Eu não deixo de ler Uma história Porque ela sai Naquele formatinho Mas eu aprecio muito mais Quando ela sai Nesse formato italiano Deixa eu mostrar Um pouco mais Para vocês Enfim Como eu disse Em termos de diversão Despretenciosa Acho uma das melhores Pedidas que a gente tem No Brasil Hoje em dia Bom Eu sou suspeito Eu gosto demais Da Bonelli E eu acho muito legal A Bonelli Ter esse leque De histórias Que propicia Experiências bem diferentes Se eu for ler Dylan Dogg É claro que é um quadrinho Que ele conversa É um quadrinho pop Que conversa com o erudito Que traz críticas interessantes Que traz uma atmosfera De terror Que é diferente Se eu vou ler Um quadrinho Como Mágico o Vento É um western Do ponto de vista dos índios E se eu vou ler Zagor É um quadrinho De super herói Ambientado no começo Do século XIX De diversão despretenciosa É muito legal isso Eu acho essa proposta Eu acho um dos grandes Acertos da Bonelli Porque os títulos Eles tem Uma identidade De gênero Uma identidade de gênero Assim Aqui De novo Não sei se dá para dizer Que super herói É gênero Mas o Zagor Está nessa linha Mas é isso Minha gente É isso que eu tinha para dizer Zagor tem uma outra série Saindo no Brasil Que é Zagor Classic Que republica As histórias do Zagor Desde o início Em ordem cronológica Já fiz um vídeo Aqui Acho que falta Fazer as segundas impressões Do Zagor Classic Estou esperando Que está nessa pré-venda Alguns números aí Então vou comentar Aqui também E está saindo também Zagor Origens Cujo primeiro volume Foi comentado Inclusive recentemente Aqui no canal É isso Minha gente Bom Gostou do vídeo Peço que dê teu joinha Compartilha Mostra para outros É isso que faz nosso canal Aumentar mais gente Também conhecendo o Zagor O espírito da machadinha Que é o epíteto Que ele tem Então Curte Comenta Compartilha Se inscreve no canal Se inscreve no canal Caso tenha chegado Através desse vídeo Tem vídeo sobre quadrinhos Todos os dias Por aqui E Bonelli Costuma ser uma das Grandes prioridades Do canal Vou lembrar também Do link da Amazon Que está na descrição Caso você vai fazer Uma compra nessa loja Se você usar esse link Se ajuda demais o canal O que dá o sustento Material do Ministério A verba do Ministério Vem em grande parte Desse link Então se você for fazer Uma compra lá Usar o link Te agradeço Vou deixar o link Tanto geral Qualquer compra Que você for fazer lá Desde uma bicicleta Uma roupa Um quadrinho Um livro Um computador E também o link Para Zagor Nova Série Zagor Clássica Caso alguém tenha interesse Deixa eu ver Ele vai estar indo O cupom da loja Da Estouro Novo Século Estouro Novo Século Uma parceira aqui Do canal também Tem o cupom De 30% Para os inscritos O cupom É Mintengaki Está aqui na descrição Estouro Novo Século Lá publica diversos livros Fantasia, ficção científica Quadrinhos Está tudo aí no link Caso você use esse cupom lá Tem que se cadastrar Na loja primeiro Para usar o cupom Você Além de ganhar 30% de desconto Também ajuda o canal É isso minha gente Já baixos feitos Vou parando por aqui Um abração E até o próximo vídeo